Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Eucardos gravando mais um vídeo aqui pra vocês Então pessoal, tem muita gente, muita gente mesmo que sempre me perguntou Qual que é a impressora que você usa pra sua gráfica rápida? Você usa uma impressora laser, você usa uma jate tinta? Qual marca, qual modelo, qual curso de impressão? É viável ou não é viável? Enfim galera, são tantas dúvidas que depois de 4 anos de uso Eu decidi fazer um vídeo mostrando pra vocês a impressora laser que ultimamente eu uso pra minhas impressões Tanto de convite, quanto de panfletos em poucas tiragens Quanto de pulseiras, aquelas pulseiras de identificação Etiquetas de roupa, de material tecido, não tecido na verdade Quanto adesivo mesmo, de vinil, esses adesivos que a gente usa pra impressão digital Eu também consigo utilizar na minha impressora Então é uma série de materiais que eu consigo imprimir na minha impressora E que todo mundo me pergunta qual que é E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês finalmente qual impressora é Então pessoal, depois de usar uma Ricoh, essas que a gente compra por R$4.500 Aquelas impressoras multifuncionais mais baratas que a gente vê no mercado Depois de usar ela e depois de quebrar a cabeça também com aquelas impressoras pequenas A4 e impressoras assim a laser Eu finalmente caí de gaiato aqui, como a gente diz em Goiás Na cônica C224 Eu tinha ouvido falar bastante, o pessoal falando muito bem dessas cônicas Só que eu ficava assim com o pé atrás Porque assim, muita gente fala bem, muita gente fala mal E também o preço Como vocês devem imaginar, uma impressora desse tamanho aqui É nova, se for pra gente comprar Ela passa dos R$26.000 Pra gente comprar ela nova Então é um valor muito, muito alto E dificilmente a gente vai ter essa grana E vai investir também numa impressora por esse valor Pensando nisso, eu fui apresentado aí as impressoras que são recondicionadas Ou seja, essas impressoras aqui por algum motivo Elas são importadas dos Estados Unidos Uma galerona que faz isso Eles pegam impressoras aí com 30, 20, 60, 80, 90, 100 mil impressões Trazem aqui pro Brasil, dá uma guaribada nelas Umas pessoas vendem ela do jeito que ela tá Outras pessoas trocam as peças todas e tal Então tem uma galerona aí que faz esse processo Então trazem essas impressoras mais barato pro Brasil Então a gente vê hoje essas cônicas C224 448, se eu não me engano Outros modelos com preço muito mais barato Em relação ao preço que a gente vê no mercado Pra gente comprar uma nova Então o mercado brasileiro hoje Tá encharcado dessas impressoras recondicionadas Pra vender Porém, eu quero deixar uma coisa bem ressaltada Muito importante pra você Que você deve tomar muito cuidado com o fornecedor Que você compra ou que você escolhe Pra comprar sua impressora Essa aqui, como eu já disse É a C224 Cônica Ela imprime A3+, eu confesso pra vocês que não entendo nada desse negócio de mais Porque eu sempre imprimo até o tamanho A3 nela E uso ela basicamente pra isso Primeiro, imprimir convites de casamento Convites de aniversário, lembranças de sétimo dia Segundo, também pra fazer cartazes em poucas tiragens Terceiro, pra fazer panfletos em poucas tiragens Quarto, pra imprimir pulseiras de identificação Quinto, pra imprimir etiquetas de camiseta Porque a gente produz bastante aqui E é basicamente isso Sexto, também A gente imprime muito vinil nela Adesivo mesmo Quando a gente quer uma coisa com muito detalhe Eu paguei nessa impressora R$9.800 Há 4 anos atrás E como eu falei pra vocês Tem muitas empresas que trazem essa impressora Então a empresa que eu comprei Eu nem vou citar o nome Mas eu não indico Além de ter pagado caro nela No transporte Ela veio um pouco danificada E também A bandeja número 2 Nunca funcionou Então eu tentei entrar em contato E tal Aquela coisa toda Não tive muito sucesso E tive alguns problemas também O pessoal do pós-venda não me atendia Acabei instalando ela sozinho mesmo Porque o pessoal não me atendia O pessoal não queria muito contato Aquela coisa Só queria vender a máquina Então eu nem vou deixar o contato Nem vou falar o nome da empresa Pra não gerar desgastes Mas paguei R$9.800 Essa impressora E hoje eu sei que essa impressora Tem de R$9.800 Mas também tem uns fornecedores legais Que vendem essa impressora Por R$6.800 R$7.000 R$7.500 E que eu acho que vale muito a pena Eu vou deixar na descrição do canal Depois pra vocês os fornecedores Mas basicamente O que eu queria mostrar pra vocês É que essa impressora É a impressora que eu estou usando E é uma impressora com excelente custo e benefício Pra mim hoje É a opinião minha É uma das melhores impressoras Laser Multifuncionais A3 Que a gente encontra no mercado Com melhor custo e benefício Assim que eu comprei ela A gente estava usando esse toner aqui Na verdade esse toner É o que vai nela A gente não tem opção Essa carcaça de toner aqui Porém eu não tinha muita informação Então eu pagava cerca de R$1.900 Em quatro Toners desse aqui No mercado livre Sempre original Tá pessoal Sempre usei o original Então Pagava R$1.800 Em quatro kits desse aqui Que vinha A aproximadamente 250 gramas Porém depois de conversar com a galera De conhecer melhor o mercado Eu descobri que Que esse toner Esse toner aqui É de uma impressora mais potente Maior que eu esqueci o modelo dela agora Eu sou péssimo nessas coisas O pó que vem aqui dentro Original também É o mesmo pó que vem aqui Nesse cartucho aqui Então Eu estava pagando aproximadamente R$450 R$500 R$380 Nesse aqui Que vinha 250 gramas E descobri que eu poderia comprar Essa bazuca aqui Por R$450 E vem um quilo e meio De toner Velho Um quilo e meio E basicamente O que a gente precisa fazer É tirar essa tampa aqui A gente tira essa tampa Abre essa parada aqui Faz chapa 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 aqui E pá E em dez minutos A gente recarrega isso aqui Então cara O nosso custo de impressão Cai para quase zero Mentira né É impossível de cair para quase zero Mas enfim Mas cara O custo de impressão Caiu bastante Imagina Eu pagava R$400 Nisso aqui 250 gramas E passei a pagar R$500 Nisso aqui Com um quilo e meio De toner Original Cara Original Então Dá para a gente fazer Muita Muita Coisa Velho Então A gente conseguiu Abaixar demais O nosso custo de impressão Com essa Com esse toner Que é Como eu já disse 50 vezes Original E a única coisa Que a gente faz É Recarregar aqui E colocar o toner Aqui De uma maneira Muito fácil Muito fácil Recarregar essa impressora Essa impressora Também Ela não dá Muita manutenção Assim Não é aquela coisa Não é aquele bicho De sete cabeças Para mim Principalmente Porque eu já tive Uma Ricó A Laser Então eu esqueci O modelo dela Mas eu tive Muita dor de cabeça Gastei muita grana Com ela E nunca ficava boa Cara Era qualidade muito ruim Não dava aquela coisa legal E com essa aqui Além da gente ter Uma qualidade boa De impressão O toner Ficou muito Mais barato É muito fácil De recarregar A gente gira Pega o toner Enche ele Esse meu aqui Não tem chip É totalmente desbloqueado Não fica te enchendo Saco toda hora É Tá acabando o toner Não sei o que lá Tem que resetar Não sei o que lá Chip É só fazer isso aqui Cara Colocar Para as quatro cores Tá meio sujo aqui Porque eu não preparei nada Para Só colocar a câmera aqui E tô gravando Então é muito 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 fácil De operar Então o pessoal Quer saber muito A respeito O custo de impressão Dessa máquina Para ver se realmente Vale a pena Em relação A outras impressoras Eu não posso dizer Eu não posso dizer muito A respeito De outras impressoras Porque eu só tive Algumas outras duas Mas O custo Que as pessoas Apresentam Para nós Os fornecedores E tal Principalmente O pessoal Da MN Laser Eles falam Que o custo De impressão Dessa impressora Aqui É algo Em torno De 16 a 18 centavos Por página A 4 Ou seja Tendo por base Os 50 a 45% De área De cobertura É claro Que se a gente Pegar uma impressão Dessa completamente Chapada Não pode falar Que a gente Vai gastar Sei lá 18 a 15 centavos A impressão Dessa Eu O Marcos É o estímulo Que uma impressão Dessa aqui No final Das contas Tendo baseado Os consumíveis O toner E outros fatores Que uma impressão Dessa aqui Chega a custar Aproximadamente 35 a 40 centavos No A4 É claro Que essa impressora Imprime no A3 Também Que é O dobro Do A4 E A3 Mais Que eu também Não sei O tamanho A gente Usa bastante Essa impressora Para imprimir Cartazes E também Poster de foto Por causa da qualidade Excelente que ela traz E também etiquetas Etiquetas pequenas Em adesivo Que agora É modinha E as vezes A gente prefere Imprimir No adesivo Mesmo E depois Eu falo Sobre isso Então pessoal Sobre o custo De impressão O pessoal Fala que é 16 centavos 18 centavos Eu estimo O Marcos Eu falando agora Que é uns 30 centavos A 40 centavos Mas não mais Mais do que 40 centavos Tendo uma impressão Dessa toda chapada Porque como eu disse Para vocês A gente usa Um outro tipo De toner O toner Com maior capacidade E a gente consegue Também baratear O custo De impressão Beleza? Eu tenho aqui Alguns exemplos De impressão Feita na cônica No papel colchet 250 gramas Essa é uma impressão Completamente chapada Como vocês estão vendo Aí eu não vou aproximar Bem Porque senão Vai desfocar Mas o valor Que a gente cobra Numa impressão Dessa E é o valor Que eu cobro Aqui na minha cidade E dos meus clientes É de aproximadamente R$3,50 A R$4 Uma impressão Dessa Então não é uma coisa Assim que eu tenho Que ficar me preocupando Muito Assim Ah mas Será que eu vou ter lucro Será que eu não vou ter Porque eu jogo Eu tenho uma margem de lucro Muito alta Em relação A custo de impressão Fora que não dá Para comparar Uma impressão A laser Com uma impressão A jate tinta Com papel fotográfico Que cara Eu respeito vocês Que usam isso Mas eu morro De nojo De pegar Num convite Qualquer que seja A impressão No papel A4 Fotográfico Primeiro Quando a gente pega A gente O nosso dedo gruda Naquela impressão É eu acho Nojento Acho Fora que desbota É muito Muito ruim mesmo Eu não gosto Não curto Eu abominei A impressão Jate tinta Para papel fotográfico Então a gente Só usa laser E olha só A qualidade de impressão Que isso aqui dá É top das galáxias Isso aqui não tem como Discutir Falar Não presta Quando que é ruim Sei lá Qualquer outra coisa Assim É uma qualidade Muito top Nossos clientes Cara Nossos clientes Adoram mesmo E a gente Definitivamente A gente não tem reclamação Sobre a gramatura De papel Essa impressora Que ela imprime Frente e verso Automático Embora que quase A gente não usa Isso A gente prefere Às vezes Virar o papel Não sei porquê Mas a gente prefere Ela imprime Frente e verso Automático Até se eu não me engano 250 gramas E como eu disse Para vocês A gente não usa muito Ela imprime Numa gramatura De até 300 gramas Embora a gente Também não use A gente usa Mais 250 A gente usa Mais 250 gramas Aqui E usa muito O papel colchê Brilho E o papel colchê Fosco Mas ela vai Até 300 gramas Mas não é uma coisa Que eu uso Mas quem tem A galera pode Até comentar aqui E falar quantos gramas Você já imprimiu Nesse papel Nessa impressora Nós utilizamos Ela ligada em rede Então a gente coloca Um cabo de rede Aqui Todos os computadores Têm acesso a ela Eu só não coloquei Para escanear em rede Porque não consegui ainda Tem muitas Muitas opções A gente A gente deixa ela aqui Mais para imprimir Coisa que dá dinheiro Porque Ela dá para tirar Xerox Dá para ampliar Reduzir Essas coisas Mas eu confesso Para vocês Que não é Minha prioridade Nossa Nossa prioridade É fazer ela Gerar dinheiro Então a gente imprime Só convite Essas coisas Coisas que dá Para cobrar Valor agregado Ou seja R$3,50 R$5 a impressão Tem muita gente Que vai me perguntar Maxwell Essa impressora Dá para imprimir Mil panfletos Cinco mil panfletos Galera Essa impressora Dá para imprimir A quantidade Que você quiser Mas eu confesso Para vocês Que a gente Não imprime Aqui mil panfletos Cinco mil panfletos Nela Até porque A gente não tem Um cliente Que vai pagar O valor Que realmente A gente cobraria No valor Da impressão Que a gente Costume cobrar Então Eu não uso Essa impressora Para imprimir Grandes quantidades Apesar de saber Que ela comporta Que ela consegue Imprimir de boa Mas a gente Não usa ela Para isso O nosso uso Mesmo É para pequenas tiragens Para realmente Fazer a impressora Ganhar dinheiro Porque a gente Ganha dinheiro Nessas pequenas tiragens Que agrega Muito mais valor O legal Dessa impressora É que essa minha Que veio com o compartimento Onde é que a gente Consegue guardar Algumas coisas Aqui Eu não sei Se no vídeo Vocês vão conseguir ver A gente consegue Abrir aqui Guardar papel Guardar toner E também A parte de manutenção De a gente tirar Papel E essa coisa toda A gente consegue Abrir aqui É muito fácil Eu não vou ficar Mostrando com muito detalhe Para vocês Porque Sei lá Porque Estou sem tempo hoje Então é uma impressora Muito fácil mesmo De operar Sem muita dificuldade Você não vai ter Problema com nada E para mim galera Vale cada centavo É uma impressora Muito confiável A gente consegue Imprimir nela O dia todo Sem problema Sem estresse Sem ficar falhando demais Cara Eu já tive muita dor de cabeça Com as impressoras E sei bem O que é Quebrar a cabeça Com qualidade de impressão Com resolução Então essa impressora É muito confiável Mesmo Arrisco dizer não Digo para vocês Que é a melhor Impressora laser Que eu já tive Principalmente Por causa do custo De impressão E do custo e benefício Que ela traz para a gente Em relação ao custo dela É uma impressora Também que imprime Muito rápido Eu não vou saber Dizer para vocês Quantas páginas Ela imprime por minuto Aqui Mas Ela é bem rapidinha Não faz a gente esperar muito Principalmente Quando a gente manda imprimir Tem algumas impressoras Que usava Fire Alguma coisa assim Que ia para o outro computador Para depois passar para ela Aquela coisa toda Aquelas impressoras mais antigas Essa aqui A gente já manda imprimir Já carrega nela E é muito rápido Ela já esquenta Já imprime E já te entrega o material Essa impressora minha Ela tem um grampeador aqui Ela grampeia Faz esse acabamento E separa também Os montes de papel Vou falar para vocês Que eu nunca usei isso Eu Cara Eu nem sei como é que faz isso Lá nas configurações Como eu disse para vocês Só uso ela realmente Para ganhar dinheiro assim E fazer com o serviço Que agrega valor Apesar de saber Que dá para imprimir Em alta quantidade nela Mas eu prefiro imprimir E cobrar 3,50 4 reais No A3 Eu chego a cobrar 10 reais 7 reais Para imprimir Uma folha de A3 Dessa E quando é cartaz Em grande quantidade A gente cobra Sei lá 4 reais Em grande quantidade Grande quantidade Quando eu falo É 100 150 unidades Do A3 Como vocês estão vendo Ela tem Duas bandejas Mais SBPS Aqui Como a gente Usa mais papel Grosso E tal A gente acaba Não usando Essas bandejas Até porque Como eu já disse A bandeja 2 Da minha Está estragada E fica muito caro Para arrumar Mas na bandeja 1 Mas na bandeja 1 A gente deixa Papel normal Quando a gente Quer fazer Alguma prova De cor Porque essa impressora Ela tem muita Precisão Nas cores Então as cores Ficam bem vivas Então quando a gente Vai apresentar Algum serviço Para algum cliente Alguma fachada Alguma coisa A gente sempre Imprime nela Para causar Aquela boa impressão Então a gente Já deixa Aqui abastecido Com A4 E a gente Sempre usa Na maioria das vezes A gente usa Mais essa bandeja Aqui Que é uma bandeja Mais fácil Da gente operar Da gente trabalhar E a gente Basicamente Usa essa aqui Mesmo O painel dela É TOTSQUEEN Como vocês Estão vendo Eu não vou ficar Gravando muita coisa Dela Porque realmente Meu dia Está muito corrido É uma tela TOTSQUEEN Que você tem Que tomar cuidado Tá pessoal Não dá para ficar Com a mão suja Aqui Mexendo Nem ficar Usando outras coisas Para apertar Que acaba danificando Eu sou muito enjoado Com isso Então o painel Dela é todo TOTSQUEEN Então dá para você Mexer Bastante coisa Operar Ela é muito fácil Quando ela chega Engolir O papel Travar O papel É muito fácil A gente tirar É claro Que você tem Que tomar Bastante cuidado Porque cara Se você estragar Um fusor Nessa máquina Se você estragar Qualquer outra coisa Nessa máquina Vai te custar Uma grana boa Vai te custar Pelo menos No fusor Uns dois Três mil reais Então não dá Para ficar brincando E deixando qualquer um Mexendo na sua impressora Então quando Embuchar Ou travar Algum papel Você tem que tomar Um cuidado Essa impressora Como eu já disse Que você tem que tomar Cuidado Não dá para brincar Com ela Não dá para achar Que é uma jato de tinta E sair puxando o papel De uma maneira Muito ignorante Que com certeza Você vai tomar Um prejuizinho De nada a nada Três mil reais Então todo cuidado Aqui é pouco Com essa impressora Essa impressora A gente também utiliza Para imprimir Em papel transfer Para fazer Garrafa Caneca Aquela coisa toda Então a gente Utiliza sempre Ela E é uma coisa Legal também Que eu queria Deixar destacado Para vocês É que você tem Que tomar Bastante cuidado Também Para imprimir Papel transfer Às vezes Ela pode grudar No sistema De fusão Ali Então Cara Isso pode te dar problema Eu já tive um problema Gastei cinco mil reais Com essa impressora Por causa de um papel transfer Então Se você for Comprar um papel transfer O ideal é comprar De uma empresa De muita confiança Eu compro Da Da Faster Lá 360 Da Max Soluções Porque é um papel Que passa muito bem nela Então nunca tive problema Então Quando não tem um problema Assim Eu já Já vou Sempre utilizar O mesmo papel Para não ter Nenhuma dor de cabeça Vocês estão vendo aqui Que eu estou usando Um no-break Para ela Um no-break gigantesco Aqui Mas Eu só estou usando Esse no-break mesmo Porque ele está sobrando Aqui Porque ele é 110 A máquina é 110 Então o no-break Estava sobrando Liguei aqui Mas o ideal É usar um transformador Tanto é que eu uso Esse no-break Para alimentar A minha impressora E a minha máquina De bordar Que é uma PR650 Todo mundo vai me perguntar Mas depois a gente Fala sobre ela E tem muita gente Que vai me perguntar Também Marcos Essa impressora Dá para fazer bloquinho Comando Essas coisas Galera Eu não uso Essa máquina Para isso Para essa demanda De serviços Eu uso Impressora Jato de tinta Com tinta pigmentada Que é a Canon E depois eu vou gravar Um vídeo E vou mostrar Para vocês Então Eu Marcos Não indico Essa impressora Para imprimir Altas tiragens Como eu disse Para vocês Os consumíveis Delas É um pouco caro Então Não dá para poder Ficar Fazendo xerox De mil Três mil Cinco mil Folhas Que você vai Acabar gastando Sua impressora Sendo que dava Para fazer Um outro tipo De serviço Que agregaria Muito mais valor Para essas impressões Xerox Impressões preto e branco Essas outras coisas Eu uso Eu uso Uma Canon Que está Dando super bem Que já passou De cem mil Páginas E depois Eu vou falar Sobre isso Eu comprei Essa impressora Ela estava Com aproximadamente Noventa mil Páginas impressas Hoje Depois de quatro anos Ela tem um contador Aqui Que não dá Para poder Ficar mexendo Ela está Com Duzentos e quatro Mil páginas Impressas Então Se considerar Que eu não Imprimo Coisas Abaixo De dois reais Então Ela fez Uma grana Boa Já Para a gente E gastando Muito pouco Tôner E dando Uma excelente Qualidade E foi Muito Muito top Tudo que eu gastei Nessa impressora Foi porque realmente Foi culpa nossa Imprimindo papel Transfer De má qualidade Acabou estragando E acabou Me dando Muita manutenção Você vai me perguntar Qual é o fornecedor De confiança Para comprar Uma máquina Dessa Como vocês sabem Essas máquinas São usadas Então Eu vou Indicar para você Aqui no Brasil Dois fornecedores Que eu Particularmente Confio Muito Neles O primeiro É o pessoal Da MN Laser Que é de Minas Gerais E que eles trabalham Com essa impressora E são um pessoal Que muita Muita confiança Que eu acabei Conhecendo nos grupos E hoje Eu indico eles Para o Brasil inteiro E todo mundo É 100% satisfeito Com eles Então Pessoal da MN Laser De Minas Gerais Eu vou deixar Na descrição Aqui desse vídeo O contato deles E também Indico para vocês O pessoal Da Globo Suprimentos Que são Os meus vizinhos Aqui em Goiás Eles são de Goiânia E é uma empresa De muita confiança Também É claro Que você vai ver Dezenas e dezenas De fornecedores Da mesma máquina Com a variação Enorme de preço Mas como eu disse Para vocês Tomem muito cuidado Com os fornecedores Que vocês vão achar Para essa máquina Porque tem muito Bandido Tem muito malandro Tem muita gente Louca Para arrancar o seu dinheiro Então eu deixo Para vocês Esses dois contatos Que aliás A MN Laser É onde eu compro Os meus toners Para colocar nessa máquina Na verdade Eu ganhei um kit Deles E é o que eu estou usando Eles mandaram Isso aqui para mim Eu não sei Quanto que tem aqui Mas é um toner 100% original Para falar Que eu não estou sendo Tendencioso Ou qualquer outra coisa E não é por isso Que eu indico eles Porque eu sempre indiquei eles E eles tem Uma excelente Pós-venda E não é Por causa de 100 gramas De toner Que eu vou Indicar eles Então eu indico Porque é uma empresa De realmente Muita, muita confiança E que vocês podem Comprar de olho fechado Aliás A MN Laser É o que tem O melhor preço No Brasil Para essas máquinas E temos também O pessoal da Globo Que eu já falei para vocês Que são de excelente Confiança E não precisa Ficar falando muita coisa Que são bons mesmo Vou deixar aqui Na descrição do canal O custo exato De impressão Então eu vou deixar Uma série de informações Dela Porque eu confesso para vocês Que eu não peguei Nada de informação dela Como eu só peguei a câmera Joguei aqui Já estou gravando esse vídeo Vou deixar mais inscrições Aqui no canal Para vocês saberem De todos os detalhes E também vou gravar E também vou gravar Uma série de vídeos Mostrando para vocês Como eu imprimo Etiquetas de camisetas Como eu imprimo Papel transfer Como eu imprimo Adesivo vinil De plotter De impressão Nessa impressora E como que eu faço Para imprimir Os Tivex Não sei como é Que se fala o nome Essas pulseiras Aqui Para a gente usar Então tem muita coisa Que dá para a gente Imprimir nela De uma maneira Muito legal Muito confiável Muito rápido Muito mais barata Do que vocês imaginam Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Desse review Dessa impressora Não foi tão técnico Mas é um vídeo Mais prático E é assim que eu gosto De fazer Se inscreve no canal Tá pessoal Se inscreve aqui Deixa seu joinha Que vai ajudar bastante Valeu pessoal Tamo junto Deus abençoe a vocês Tchau